Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com, inclusive quem ainda não conhece a página, está aqui pelo professor André, está aqui pelo Leonardo. Eu convido a vir conhecer Filosofia Hoje no Facebook, Filosofia Hoje no Instagram, Filosofia Hoje no YouTube. E para quem é meu amigo, seguidor aí nas redes e ainda não conhece o trabalho do professor André, procura, que é muito bacana, é uma das grandes inspirações minha, uma vez até copiei a vinheta do canal dele, não vou mentir, que faz um trabalho aí muito bacana de divulgação das ciências humanas, principalmente da rede, mas um trabalho de divulgação científica no geral. A gente já estava devendo essa live, na verdade, há cinco anos, né? A gente ia fazer na época um collab, assim, um grava uma coisinha, outro grava outra, até porque cinco anos atrás, se a gente tentasse entrar online, não ia funcionar. O que a tecnologia evoluiu em cinco anos aí é uma coisa de louco, né? Eu vou te dizer que meu celular, há cinco anos atrás, não era nem Android ainda, né? Então, o mundo deu voltas, tá? Antes de passar a palavra aqui, também está o aluno, Leonardo Bueno, que ajuda com o projeto Brasil Ciência, que vai ser o foco aqui da nossa live, né? E também vai se apresentar logo mais. Eu, para quem ainda não sabe, sou mestre em filosofia, fiz iniciatura, bacharelado, mestrado, tudo com bolsa. Hoje sou professor na rede municipal e estadual aqui em Porto Alegre e também sou um dos pré-candidatos da prefeitos pelo PSB. O professor André Azevedo da Fonseca, o currículo dele, Lattes, aqui, é enorme, né? Ele é professor adjunto do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina, é membro da Comissão Coordenadora do Mestrado em Comunicação, foi professor visitante na Universidade Complutense de Madrid, ela é doutora em História pela Universidade Estadual Paulista, e aí tem um monte de outra coisa. Isso aqui não é mentira, não, né, professor? Isso aqui não é igual a esses caras do governo que mentem no Lattes, né? Pois é, não. Inclusive, esses dias eu estava pistola no Twitter, porque há pouco tempo, há duas semanas, eu tive que levantar todos os certificados de cada uma das palestras que eu ministrei para poder comprovar na plataforma Sucupira, que é a coleta CAPS. Então, a gente tem que comprovar tudo, assim, nada é, deixa de ser registrado, né? Aí vem uns picaretas, mentindo em currículo, dá muita raiva. E eu ensino isso no primeiro ano, né? Como preencher o Lattes direitinho, o Leonardo fez a iniciação científica, sabe como é que é, né? Eu vou te dizer que eu não, eu tive o meu orientador também, professor Agemir Bavaresco, e ele me deu uma aula de Lattes e me ajudou ali a corrigir, disse várias coisas erradas, e se eu não tivesse tido aquela orientação ali, o meu Lattes ia estar cheio de picaretagens, algumas não propositais, né? Mas é coisas, por exemplo, assim, ah, tu fica na dúvida se é palestra ou se é apresentação, ou se foi aula, ou se, né? Tu fica essa dúvida daí, às vezes, é um erro ali que pode manchar o teu currículo, né? Então, eu acho até que deveria ser curricular, realmente, eu não sei se na tua universidade lá é, ou é trabalho do orientador, né? Eu acho que tinha que ser curricular isso aí, porque o Lattes, ele é muito sério, ele não é um Facebook. No Facebook, tu pode botar umas firulas a mais ali, mas o Lattes, né? Principalmente pra quem vai tentar a vida pública, né? Só que essa galera que tá aí no governo, isso aí a gente fala mais pra frente na live. Uma das principais características deles é propositalmente misturarem o público com o privado pra ganhar alguma vantagem, né? Então, é um pessoal que a mentira que tá ali não é ingenuidade, não é desconhecimento, não, né? Isso aí é coisa bem séria, mas eles chegaram no poder, né? Tem um sábio lá do Nordeste que diz, tatu não sobe em toco, se o tatu tá em cima do toco, alguém botou eles lá, né? E esse tatu tá no toco ali, botar, só que agora tá todo mundo olhando pra eles, e aí tá percebendo todas essas incongruências aí, severas, né? Professor André, não, acho que vamos começar com o aluno Leonardo, já que eu não tenho o Lattes dele aqui. Leonardo, você é presente aí, por favor? Bom, meu nome é Leonardo Bueno, eu tô no quarto ano de jornalismo da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Ano passado, eu entrei no grupo do Brasil Ciência, né? Que é o site que a gente vai falar aqui sobre divulgação científica das universidades, e também comecei com uma pesquisa de iniciação científica sobre divulgação científica no YouTube e podcasts, um panorama geral. E ano passado também eu fiz estágio na TV da universidade, então eu tive contato também com a comunicação científica feita pela universidade. Beleza, então. Professor André, por favor, uma apresentação aí. Aquilo, aquelas coisas da vida que estão ali, que não cabem no Lattes, sabe? Ah, pois é. Eu, em 1984, eu ganhei um prêmio de videogame do Magazine Luiza, o Odisseia, eu ganhei em segundo lugar, isso não está no Lattes, mas eu sou um professor acidental, eu gosto, sou muito curioso, acho que a vida é muito interessante e tem muitas formas legais de desvendar o mundo, uma delas é sendo professor, porque assim a gente acaba se exigindo a estudar muito e a gente acaba aprendendo muito com os alunos, assim, é muito estimulante, eu acho que é uma troca verdadeira. Mesmo quando a gente só fala, eu sou freiriano, mas eu sei disso, mesmo quando a gente só fala, a gente, pela consideração à inteligência dos estudantes, a gente acaba se esforçando para ser um pouquinho melhor e isso é muito interessante, isso é uma forma de aprender também, de se exigir aprender muito. E além disso, é claro, né, eu gosto muito, às vezes eu gosto mais dessa, desse estímulo das orientações do que necessariamente das aulas também, porque orientação é muito legal, eu vejo o caso do Leonardo, assim, a gente deixa sozinho, se vira, aí o cara vai e faz, experimenta, não dá certo, pergunta, aí responde, aí vai, desenvolve, então esse estímulo à autonomia é muito legal, porque a gente percebe que tem muitos estudantes que, tudo que eles precisam é que a gente não atrapalhe, os caras já são bons, é igual essa história de querer estimular criatividade em criança, eu acho isso um horror, porque criança é criativa por natureza, então tem adulto que fica atrapalhando a criatividade das crianças ao querer direcionar a inteligência ou a imaginação delas para quadrados que são os limites do próprio adulto, então essa relação eu acho que é muito instrutiva, muito interessante, acho que por isso que acidentalmente eu acabei virando professor, mas você já falou aí sobre currículo, eu sou pesquisador e eu já atuei em vários outros campos, já fui jornalista de TV na Band, já fui, já tive banda de heavy metal, de thrash metal, de rock and roll e já, isso é uma longa história, já tive fanzine alternativo chamado radiação cósmica alucinante quando eu tinha 19 anos, mas eu sinto que eu nem comecei, sabe, eu tô com 45 anos, mas eu brinco quando o pessoal pergunta, na verdade eu me pergunto, eu não sei ainda o que eu quero ser quando crescer, não tenho a mínima ideia ainda, então essa disposição acho que é interessante, não dá, não sei se dá futuro não, mas dá um bom passado. Pois é, né, e assim, cara, eu, a quarentena eu acabei descobrindo que eu sou viciado indo à aula, né, porque, cara, assim, a falta que eu sinto de estar com os alunos, estar ensinando, horas vezes só falando, horas vezes escutando, né, e eu tenho trabalhado muito a escuta e até que nem a gente estava falando aqui antes em off, né, quando tu pega os menorzinhos, quinta, sexta série, eles têm uma vergonha danada, porque a escola, a escola não, 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 não houve muitos alunos pequenos, né, é aquela questão de, de, como Foucault dizia, de dominar o corpo, né, tu fica três, quatro anos na escola para aprender a ficar sentado quatro horas na cadeira, daí depois que tu começa a aprender as matérias, e daí é sempre um choque, assim, quando tu faz as perguntas do pensamento, do sentimento aí para os alunos, né, lá no terceiro ano do ensino médio, lá no final dessa jornada, daí a coisa já começa a mudar, mas muitos ainda têm muita vergonha, porque daí entra o ego na história, né, aqueles que querem se aparecer mais, que querem fingir que são melhores, né, e geralmente querem fingir, porque esses que mais se aparecem são geralmente o que nós professores, quando passamos, vemos que o, 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 o indivíduo está chorando no banheiro ali, principalmente por causa dos professores de matemática, né, porque essa parte também do emocional nas escolas é algo que precisa ser repensado do zero, e assim, pelo menos no meu tempo de universidade, ninguém falou nada sobre o emocional dos alunos, né, e eu acho que continuam falando, tem a psicopedagogia que fala da, 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 da psicologia do, do, do ensinar e do aprender, mas não do, do sentir e sentir o que o outro sente, né, então eu acho, na verdade, que a pedagogia, ela tem que quase ser reinventada, mas essa é pauta para outras lives, né, a live de hoje, a gente vai falar sobre o Brasil ciência e a ciência no Brasil, como foi o título, mas sempre para mostrar que eu estou conversando com os seres humanos e não com robôs do, do Twitter aqui, a primeira pergunta é assim, ó, para humanizar, né, está todo mundo assistindo um monte de filmes agora, porque está em casa, né, está se protegendo e protegendo os outros, então, Leonardo, qual é o teu filme favorito, Leonardo, e por que favorito, se não dizer por que não é filosofia, né? Cara, eu tenho um problema muito sério em não ter coisas favoritas, eu não, eu sou muito indeciso, eu não consigo me decidir sobre coisas, mas, vixi, cara, um filme que eu assisti há muito tempo e que me marcou muito foi A Viagem de Shihiro, do estúdio Ghibli, e, cara, eu gosto porque me levou para um mundo de fantasia que eu nunca esperaria ter encontrado, e recentemente assisti com minha namorada e também foi outra experiência muito boa e por isso. Muito legal, é um anime, certo? É, é. Professor André, professor André, filme favorito. Genial, eu me sinto assim também como Leonardo, eu estou sempre oscilando, meu filme favorito de hoje não vai ser o de amanhã, depende do estado de espírito, né, mas a hora que você pergunta, assim, eu me lembro do Anjo Exterminador, do Buniel, eu passo ele, inclusive para os meus alunos do mestrado, ele é um dos meus prediletos porque ele mostra como que nós nos acostumamos com o absurdo, sabe, como é que as coisas absolutamente sem sentido são aceitas por repetição, porque a gente não questiona o absurdo, aí a gente vai vivenciando aqueles horrores como se não tivesse opção e aí ele vai demonstrando esse absurdo em cenas que são geniais, diálogos, assim, altamente filosóficos, mas é muito contraditório porque apesar de os personagens pensarem sobre as suas próprias condições, eles não conseguem agir para se libertar de algo que ninguém está aprendendo, para quem não conhece a história, é um grupo de burgueses que está numa festa, aí de repente ninguém consegue sair da casa, mas ninguém está proibindo eles saírem, não tem nada lá fora, não tem nenhum mistério, nada, eles só não conseguem sair, então eles começam a ficar dentro da casa e começam a passar fome, aí tem que furar o cano para beber água, começam a comer papel porque não tem comida, mas ninguém impede eles de saírem, mas mesmo assim eles não saem, ninguém sabe porquê, então essa lógica do absurdo, né, se é que é possível dizer isso, no Buniel, sobretudo na fase final europeia dele, me fascina muito, assim, e é um filme importante para hoje. Não, e quer coisa mais absurda do que esse ano de 2020, né, e parece que não para de nos surpreender, negativamente, né. E o pior, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está se acostumando com o absurdo, é o que o grande filósofo do absurdo, Camus, deixa claro lá no mito de Cícero já, né, e também no estrangeiro, tem um trecho do livro que eu acho maravilhoso, quando ele diz que se nós fôssemos trancados em um toco de madeira, a gente ia se acostumar, e aí, se alguém desse comida para a gente, a gente ia se acostumar com aquele horror e não ia ser mais infeliz. Ele teve essa reflexão quando ele foi, quer dizer, o personagem foi preso, aí ele, ele disse que, olha, eu sofria quando eu sonhava com a liberdade, mas quando eu me acostumei com a prisão, eu parei de sofrer. Então parece que essa, essa normalização das, de péssimas condições, é uma ferramenta aí mental, psicológica, de proteção, né, para a gente não pirar, mas ela acaba nos levando a essa. Eu lembro do Sebastião Salgado falando sobre isso também, o fotógrafo, ele ficou muito impressionado nas viagens dele pelo mundo sobre a capacidade do ser humano de se adaptar a qualquer circunstância, mesmo circunstâncias absolutamente abjetas. Isso, por um lado, mostra aí a nossa resiliência, mas, por outro, é uma armadilha muito perigosa, porque a gente acaba se acostumando e a gente não sabe que a gente está sofrendo até quando, a gente só descobre que a gente estava sofrendo porque a gente se liberta daquela condição, né. É igual quando a gente acostuma com uma situação ruim, sei lá, um relacionamento abusivo, ou uma aula ruim, ou seja lá o que for, e a gente só descobre que a gente estava péssimo quando a gente vê que o mundo pode ser diferente. Daí a importância de filmes como o Chihiro, né, que mostra todo um mundo de imaginação e ilumina zonas da imaginação que a gente nem imaginava que existiam. Aliás, a imaginação, né, ela é, eu vejo ela muito subestimada na filosofia e é curioso, porque a grande discussão filosófica, ela realmente começa, não é como o Tales viajando ali sobre do que são feitas as coisas, a questão da arqué, ela é de fato quando Sócrates faz uma alegoria, uma imaginação, que é o mito da caverna, e que olha como já tem laços com tudo isso que a gente está dizendo, porque os prisioneiros, o que dá para entender do mito é que eles se acostumaram com as correntes e ali ficaram presos, porque quando um quer se soltar, ele se solta, e aí ele sofre, mas ele vai conhecer a verdade e tudo mais lá dentro. Não há nenhum impedimento para os prisioneiros se soltarem, né, e de certa forma vem o encontro de tudo isso que você está falando, e quando você falou ali em se acostumar com as más condições de trabalho, eu acho que a ciência brasileira, quase todas as profissões, mas a ciência brasileira entra com tudo aqui. As condições são péssimas, de instrumento, de trabalho e de salário, né, assim para o Leonardo, assim, só uma condição assim, as bolsas, né, as bolsas estão congeladas, os valores, desde 2011, são nove anos, né, um estudante de mestrado em 2011, ah, eu vou entrar no mestrado, eu vou ganhar mil e quinhentos reais, ah, era algo, era quase três salários mínimos, só que hoje é quase um salário mínimo só, né, e o custo de vida aumentou pra caramba, e lá em 2011 tu pegava uma bolsa, tu tinha certeza que até o final do curso tu teria ela, hoje cada semestre tu não sabe o que vai acontecer, né. Então, assim, o cientista brasileiro, ele é submetido a condições péssimas e, de certa forma, vai até se acostumando com esse absurdo. E projetos, então, como o que vocês nos trazem, o Brasil Ciência, obviamente me interessam muito, porque é um pequeno esforço, uma pequena gota num oceano de um, de um, de colocar, de colocarem a ciência brasileira numa condição terrível, né, é um pequeno movimento pra tentar, vamos dizer assim, sair dessa condição absurda. Então, eu gostaria, daí, fiquem à vontade, Leonardo, professor André, pra falar do, como vocês enxergam hoje o panorama da divulgação científica e da ciência como um todo no Brasil. É, eu posso falar, tento falar rapidamente um pouquinho sobre a divulgação científica nas universidades, né, mas o Leonardo que tem mais competência do que eu pra falar sobre o panorama aí do YouTube e da, dos podcasts, porque a pesquisa dele é justamente sobre isso. É, mas o, a, o que motivou a criação desse portal foi a percepção de que as universidades ainda não divulgam tão bem quanto deveriam a sua própria produção acadêmica. Então, há, nas universidades, uma produção, sobretudo nas públicas, há muita produção científica, sabe, pesquisadores de todos os campos do conhecimento fazendo muitas coisas cotidianamente. Então, quando a gente vê os programas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, são recorrentes pesquisas e tentando solucionar todos os tipos de problemas em todos os campos do conhecimento. Mas a gente percebe que os sites das universidades não divulgam, em termos de divulgação científica, é essa produção. A gente fez, na hora de fazer o levantamento, né, das 300 instituições de ensino públicas, entre universidades federais, estaduais e municipais, e os IFETs, que também são, desenvolvem pesquisa, a gente percebeu como que os sites são muito voltados ao público interno. Então, falam lá sobre, aquelas notícias que estão nos sites das universidades, falam sobre edital de bolsa, edital de ingresso, falam sobre, sei lá, equipamento consertado, teve um lá que falou de ar-condicionado, notícias sobre conserto de ar-condicionado. Então, falam muitas coisas muito paroquiais, sabe, muito, de pouquíssimo, de zero interesse público, e não encaram as suas próprias assessorias de imprensa como serviços de utilidade pública. Então, há um equívoco nas universidades que sugerem, que induzem as suas assessorias a produzir material de interesse da universidade e, às vezes, de interesse da reitoria ou de interesse do reitor. Então, publica-se quando o reitor ganha uma medalha, ganha um prêmio, aí publica-se quando um professor vai fazer uma conferência na Europa. Então, isso é muito útil para o professor, porque ele vai conquistar capital simbólico, ele vai conquistar prestígio, vai ser bem visto pelos pares, porque a sociedade não está sabendo. Então, isso tem uma utilidade muito medíocre, muito comezinha, sabe, muito pequena em relação às possibilidades que uma assessoria de imprensa tem em relação à prestação de serviços para a sociedade. Então, há muita gente que precisa de informações de qualidade, nós estamos vendo hoje com a pandemia. Então, a gente vê um presidente difundindo, induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a automedicação com um medicamento que nem foi comprovado ainda a sua eficácia e que pode ter efeitos colaterais graves, nós não sabemos, induzindo as pessoas a subestimar a pandemia. E aí, as universidades têm muitas pesquisas demonstrando vários pontos que são essenciais, que já foram comprovados, que estão em estudos avançados, mas as assessorias melhoraram, melhoraram muito, por conta, talvez, da pandemia, né, por conta da... melhoraram um pouco, mas a gente viu que era preciso melhorar essa comunicação das universidades públicas com os jornalistas e com a sociedade, através de um site que organizasse um pouco essas informações. Então, nós fizemos o Brasil Ciência por conta disso, mas ainda assim, nós tivemos vários problemas, a gente passamos por greve, aí desmobilizou a equipe, burocracia interna que dificulta o cadastro do site para que os alunos possam ter os créditos, até isso. Até hoje eu estou lutando com isso, o Leonardo é testemunha. Aí, sobrecarga de trabalho, aí eu tive que dar muita aula porque eu fiz meu período de professor visitante fora, e aí acaba tendo menos tempo para tocar o projeto. Então, sim, você vê todas as dificuldades imagináveis para poder fazer o site, então nós alcançamos um ponto que eu acho muito legal, que já é organizar, já tem um repositório desse material, e agora a gente tem que realmente passar para a segunda fase, que é a popularização do site entre jornalistas, para que os jornalistas tenham acesso facilitado, conheçam a iniciativa, saibam que podem confiar, e saibam que esse é um site que filtra as informações científicas que vêm das assessorias de imprensa das próprias universidades, e avançarmos um pouquinho. Mas sobre o panorama aí da divulgação e sobre os outros detalhes do site, acho que o Leonardo tem mais condições do que eu explicar. Só complementando também o professor, muitas pesquisas que são divulgadas nos sites das universidades estão escondidas, além de também não ter muitas. Então, geralmente o professor cria lá um site próprio, um blog próprio no WordPress, que não é diretamente vinculado ao site da universidade, e você tem que buscar isso de alguma forma, e quem não conhece o site daquela universidade, um jornalista que está entrando no site daquela universidade pela primeira vez, ele vai demorar muito para achar informação, ou nem vai achar, né? A gente, nesse tempo de coleta de pesquisas e releases nas universidades, nos sites, a gente tem percebido isso, que é um trabalho muito grande para você ir atrás. Como o professor disse, melhorou muito agora. E também está tendo movimento no Brasil de melhorar essa comunicação que é feita para a sociedade. Sobre a comunicação científica, sobre o panorama geral da divulgação científica no YouTube e nos podcasts, que é o tema da minha pesquisa de iniciação científica, eu comecei essa pesquisa dando uma breve, um breve panorama da divulgação científica na história, né, aqui do Brasil, como já foi feito, e depois eu passei para o YouTube para os podcasts, né? Tipo, no século 19, já surgiram os primeiros periódicos de comunicação científica aqui no Brasil, né? O interesse pela ciência se dava principalmente pelas aplicações práticas, então a maioria dos cientistas eram médicos, engenheiros ou farmacêuticos também. Por exemplo, tem uma curiosidade, meu avô me conta bastante isso, é lógico que isso não é informação científica, mas é uma curiosidade só, que meu avô conta que quando ele era criança, a própria farmácia tinha um laboratório atrás do balcão. Então, o cientista, ele, ele, pela sua profissão, ele era cientista, né? E a ciência era difundida muito por essas, por essa perspectiva. E aí, no século 20, houve um movimento de institucionalização da articulação pela ciência, então foram criadas instituições como a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, o CNPq, a SBPC, e elas contribuíram muito para a difusão da ciência para a população e também levaram essa divulgação para o rádio. O rádio, acho que a gente pode comparar com a internet hoje em dia, naquela época. Quando essas informações chegaram para a população pelo rádio, eram uma... acho que se deu aí a partir daí a alfabetização científica da população, né? Aqui no Brasil. E depois disso começaram a surgir muitas revistas como o Superinteressante, Globo Ciência, Ciência Hoje, e também programas de TV, na TV Globo, na TV Cultura. Eu acho que na TV Cultura foi o meu primeiro contato quando eu era criança com ciência, o mundo de Bikman, isso na década de 90, né? E até que veio a internet, né? E começou a democratizar isso de uma forma muito mais abrangente, com blogs de início, né? Os blogs de comunidade, que é o Science Blogs, que depois foi para o YouTube, né? O Science Blogs. E também o YouTube, os podcasts, ainda mais somaram, né? Junto com os blogs, essa divulgação científica que é feita hoje no Brasil. O YouTube tem um grande diferencial de você formar comunidades com o seu público graças à interatividade dos comentários e das redes sociais, né? E também por conta da facilidade de você se inscrever em canais e também de você criar um canal. É muito fácil hoje em dia você criar um canal para falar sobre aquilo que você tem especialidade. E também em termos de produção técnica, você não precisa ser especialista para, em edição, em edição audiovisual, para fazer um vídeo sobre sua especialidade. E a distribuição desse conteúdo é muito, é muito bem feita pelos, pela própria comunidade do YouTube, né? Pelos próprios inscritos do canal, é uma forma orgânica que ela se dá. E no YouTube também teve essa iniciativa do Science Vlogs, que acho que o André faz parte também, o professor faz parte também, também, que é como uma, um selo de qualidade, né? Acho que vocês podem falar melhor que eu no Science Vlogs. Aí, que é como se fosse um selo de qualidade que, e também uma forma de apoio, né? Dos, dos, dos advogadores científicos no YouTube. E isso, assim, ele acaba gerando visualizações, né? Para os, para os, para os youtubers, né? De ciência no Brasil e também acabam fazendo essa, dando esse apoio. Nos podcasts, é um pouco diferente. Os podcasts, eles vêm se popularizando muito, tanto pela facilidade na sua produção. Então, você também não precisa ter uma, uma especialidade em edição para fazer um podcast. É só você colocar ali o que você sabe, né? A sua especialidade. E também pela praticidade no consumo. Você ouve podcast quando você está indo para o trabalho, você ouve podcast lavando do louço, você ouve podcast limpando a casa. E, muitas vezes, dividindo tarefas, você não perde muito, né? Ao contrário do YouTube. Se você está assistindo um vídeo, você tem que estar 100% focado naquele vídeo, né? Tanto pelos recursos visuais ou, ou coisas assim. E também, a, outro diferencial do podcast, que você pode ancorar em várias plataformas, o que gera mais visibilidade, né? Para, para o conteúdo que está sendo feito ali. Então, assim, comparado aos vídeos, o podcast tem um enorme potencial de divulgação científica, porque ele não demanda uma exclusividade da atenção, como eu já disse. Então, basicamente, essa pesquisa está sendo feita a partir de dados fornecidos por outros pesquisadores também. Eu peguei, fiz uma revisão bibliográfica e também eu dei uma contribuição com alguns dados que eu analisei. Como, por exemplo, que produtores de conteúdos que falam sobre ciência de uma forma geral, como o Átila, do Nerdologia e o Manual do Mundo, Cubierei, e também o Canal Nostalgia que está sendo hoje, né? Ele está migrando para essa parte de ciência. Eles têm mais visualizações do conteúdo do que um conteúdo de nicho, né? Isso foi uma importante observação que eu tive. E também o canal mais, o canal com mais visualizações hoje no YouTube é o próprio Manual do Mundo, de divulgação científica, né? Ele está com dois bilhões de visualizações. Atrás dele está o Nostalgia, que, como eu falei, ele está migrando para essa parte de ciência e também outros canais aí, Nerdologia. E também outros dados que eu peguei, que são mais gerais, que os podcasts hoje, quase todos têm site próprio e que auxilia isso também na divulgação dos podcasts. E também eles estão ancorados em plataformas, como eu falei, que faz essa melhor divulgação. Basicamente é isso que eu estou estudando, minha pesquisa. E o professor também pode falar um pouco do YouTube, né? Todos vocês dois aí podem me falar muito bem dessa parte. Agradeço muito, Leonardo. Não, fica à vontade, André. Não, não, pode falar do... Não, você é o âncora, você manda. Não, aqui não tem muito isso. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que o YouTube foi um grande carro-chefe, assim, e ele ainda tem uma vantagem quando a gente fala em educação, né? Por quê? Porque o público que tu forma no YouTube, ali tu falou em comunidade, né? Eu já acredito que a coisa é mais feudalista, né? Mas tudo bem. O YouTube científico tem a vantagem porque as pessoas procuram o assunto e assistem o vídeo daquilo que procuraram. Essa é a lógica de funcionamento. Então, quem assiste os teus vídeos no YouTube é alguém que procurou aquele assunto. E a pessoa dá atenção para aquele conteúdo ali. Agora, por exemplo, o Facebook. Eu tenho investido muito no Facebook. O Facebook, ele tem um alcance muito legal aí comigo na parte da política, né? Um alcance mais generalista e mais focado, por exemplo, na minha cidade. Eu consigo delimitar melhor o meu público no Facebook. Porém, em termos de conteúdo de ciência e filosofia, o mundo não é tão legal assim. Por quê? Porque é aquela questão de passar na timeline, né? Quando é que as pessoas não procuram conteúdo no Facebook. O conteúdo passa na timeline. E, às vezes, a pessoa até se interessa por aquilo, mas naquele momento que passou, ela não está afim, ela não vai te dar atenção. E aí, esse vínculo de comunidade não forma tão bem quanto forma no YouTube que o pessoal procura lá para assistir o vídeo. O podcast, eu tenho ouvido agora que eu comprei um celular melhor, né? E aí, funciona melhor o áudio streaming, né? E aí, obviamente, entre as músicas, eu coloco ali uns podcasts e escuto. Então, eu acho que quanto mais se popularizar aí os áudio streamings, o podcast vai ficar mais interessante. Até para o cara que está ouvindo no automóvel, né? Está ouvindo no ônibus e etc. Eu acho que o streaming, no geral, no Brasil está engatinhando, né? Isso aqui de live que a gente está fazendo aqui, ah, estourou na pandemia, nos Estados Unidos, 2018, já tinha streamings fazendo mais views do que youtubers, né? E aqui no Brasil a coisa não ia porque a nossa rede nem sequer permitia isso, né? Às vezes, a gente aloca uma banda enorme, paga 250 mega, 300 mega de velocidade em casa e trava. Porque a banda é 250 mega de banda para ti, mas ali não consegue usar essa velocidade. Simplesmente tem essa banda disponível, mas ele libera 15, 20 mega em cada aparelho e, às vezes, quando chove alguma coisa, cai no servidor, ali a coisa cai. Aí, ver o conteúdo gravado, né? Ainda é mais interessante e acessível para a maior parte da população. Então, eu acho que, dito isso, o YouTube ainda tem uma vantagem, mas está surgindo coisas novas. Essas lives estão cada vez mais populares no Brasil, os podcasts também. E eu, que nem estava falando com o professor André, de uns dois anos para cá, a política do algoritmo do YouTube, ela tem sido muito ingrata com os canais pequenos. Eles têm, por questões comerciais, privilegiados canais grandes, que faz toda a lógica para a empresa YouTube, né? Os canais grandes, profissionais, com grandes investimentos, grandes retornos. E a gente está falando, muita gente que está ficando milionária com isso, né? Porém, aquela coisa romântica, né? De pegar uma webcam e começar a falar com o teu público e etc., infelizmente está, né? Está se esvaindo. O YouTube está exigindo, que nem tu falou ali, uma profissionalização que, por exemplo, o podcast ainda não dá. Então, eu vejo que talvez, nos próximos anos, vai ter uma migração da divulgação científica para o podcast, né? E para lives no geral, que é muito fácil organizar a live. Imagina, eu e o professor André estamos há cinco anos falando em fazer um vídeo collab, tá? Semana passada eu falei com o Fábio Fleck, o Fábio Fleck falou com o Azevedo, a gente está aqui na live. É muito fácil. E se depois quiser editar esse conteúdo e fazer vídeos menores, também tem essa possibilidade. Então, as novas ferramentas aí do mundo, é incrível, né? Mas o YouTube já, ao meu ver, não sei, vamos ver se o professor, vou dar essa provocação aqui do professor André. Ao meu ver, o YouTube está ficando já velho e perdendo a cara de mídia social e pegando a cara de indústria cultural, como o velho Adorno lá dizia, né? Assim, determinando o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver, as ideologias que podem, que não podem. O que o professor pensa? É, eu nem tinha pensado nesse rumo, mas eu vejo que você tem razão. Deixa eu tentar pensar e problematizar, porque eu tenho uma relação de muita ambiguidade com o YouTube. Porque eu, ao mesmo tempo que eu vejo, é igual a questão do qual é o meu filme predileto, né? Às vezes eu observo o YouTube e imagino, não, é legal, acho que há um potencial interessante, isso é joia. Ah, que legal, Wellington, aí na área, muito bem, olá Wellington, aluno também lá da Well. Mas, às vezes, eu olho para o YouTube e vejo que é uma concorrência desleal, não sei se é o termo adequado, porque parece que faz parte da lógica, mas é uma plataforma muito dispersiva, então nós vemos que os vídeos são assistidos, são pouco assistidos na prática, então mesmo vídeos com muitas visualizações, a maioria da galera desiste lá no primeiro minuto, ou nos dois primeiros minutos, quando a gente vê o índice de retenção. E aí é muito estímulo e muito sensacionalismo, é uma plataforma muito dispersiva, e eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia, ou sobre o real poder educativo de vídeos no YouTube. Ainda que, de novo, eu posso mudar de opinião amanhã, porque eu sei que, ok, há casos que são legais, pessoas que realmente criaram comunidades significativas, que insistiram e conseguiram contribuir com o ecossistema, é que eles fazem, sim, um bom trabalho. Mas o problema é que a regra no YouTube não é essa, a regra é realmente de canais péssimos, sensacionalistas, de teorias da conspiração e de gente falando, rumando treta. Treta faz muito sucesso, porque o pessoal adora ver gente brigando, gente humilhando o outro, parece que isso é um desejo universal, o jornalismo marrom lá no começo do século XX e a gente cresceu nisso, de gente criando polêmica artificial, porque as pessoas adoram esse tipo de barraco. Então virou um ambiente, assim, muito hostil. A gente convive dia a dia com os haters também, parece que faz parte do sistema. Haters não são um defeito, não são um efeito colateral, eles fazem parte, porque eles, as plataformas gostam dos haters, porque os haters ajudam a movimentar a plataforma. Você, ao responder o hater, você está engajando, aí você está entregando seus dados, você está fazendo a movimentar, as pessoas vão voltar naquele lugar. Então, tudo que as plataformas querem, como empresas comerciais, elas querem engajar o público e querem que o público permaneça o máximo possível dentro da plataforma. Então isso, o modelo de negócio, acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Ele não é favorável à educação, não é favorável à reflexão, sabe? Todos são instados a emitir a sua opinião imediatamente, na raiva. Então, o clima, ele não é adequado na minha, na maior parte das minhas interpretações. E eu vejo que é uma angústia comum, ainda que a gente insista, é uma angústia que nos incomoda muito como divulgadores científicos e como professores que estamos aí nas redes sociais. O podcast, ele já tem uma lógica um pouco bem diferente. Além da facilidade, ele favorece a reflexão, porque as pessoas parecem que ficam mais propícias a ouvir do começo ao fim. Pelo menos a gente vê nos gráficos lá, a taxa de retenção é maior. Talvez pelo fato de ele ser mais livre, ou seja, você pode, como o Leonardo mencionou, lavar roupa, andar, pegar ônibus, aproveitar o seu tempo, né? Que era um tempo de transição, um tempo de pegar ônibus, ouvindo o podcast, eu acho que ele é útil também muito nesse sentido. Então, por isso que a linguagem do podcast, ela me parece promissora. E não tem ainda nos podcasts essa onda aí de hater, de comentário. Parece que é um terreno ainda mais saudável. O próprio Jaron Lanier, naquele livro, 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora, ele fala sobre os podcasts, como eles são, o modelo de negócio deles ainda não foi cooptado por essa lógica de anúncio, de recomendação e de dispersão permanente, de engajamento. E a gente tem visto isso, né? A maioria dos podcasts que a gente tem visto, eles são sustentados pela própria comunidade, através de financiamento coletivo, através de outras, às vezes até algum marketing, mas é uma outra lógica que me parece menos predatória, assim, menos hostil. Mas o YouTube, eu preciso reconhecer que ele está se esforçando para se transformar ultimamente. Eu tenho visto muitos movimentos nesse sentido, vários canais sendo desmonetizados, canais péssimos, sabe? Eu tenho visto, assim, um esforço para desmonetizar vídeos com discursos de ódio, e, inclusive, há pouco tempo, eles fizeram mais uma modificação, porque eles desmonetizavam automaticamente, dependendo do seu título. Então, mesmo se fosse um canal sem problemas, eles desmonetizavam. Só que agora eles passaram a confiar em alguns canais que têm conteúdos tradicionalmente confiáveis, né? Então, nós mesmos, enquanto youtubers, não sei se você já passou por isso, a gente clica lá para deixar claro para o YouTube, ó, esse vídeo não tem discurso de ódio, esse vídeo não fala de armas, esse discurso, esse vídeo não é para criança. Então, você mesmo faz uma autoavaliação para não ter que passar por um algoritmo cego que pode injustamente desmonetizar o seu vídeo. Então, eles têm feito, assim, uma série de ações reais para tentar melhorar um pouco o ecossistema. Há mais controle sobre comentários, há um aviso agora, né, nos comentários. Então, a gente sempre fica, é igual naquela relação abusiva, né, com rede social. A gente está sempre sofrendo, apanha, mas aí tem um dia que o sistema é bonzinho, que parece que vai, que promete que vai mudar, a gente acredita e continua insistindo, né? Mas por vários motivos. Eu acho que a insistência, a insistência em fazer vídeos educativos e divulgação científica no YouTube, nas redes sociais, primeiro é por experiência pessoal. A gente está vendo nós três aqui, né, um papo que é legal para nós três e para quem está vendo. Então, às vezes, tem poucas pessoas vendo, mas é por, pessoalmente, é uma experiência significativa. Então, isso já é muito legal por isso. A gente poderia estar em casa vendo memem, eu vendo, sei lá, fazendo alguma outra coisa e esse encontro é muito pedagógico para nós três e para quem está vendo. Então, esse autoaprendizado, essa linguagem que nós desenvolvemos ao exercitar a fala para uma câmera simultaneamente. Então, tudo isso eu acho que é pedagógico também e é útil para o pesquisador, para o professor, para o estudante, para os candidatos a prefeito. Então, todos esses, todo esse exercício, para mim, ele já é interessante por si só. Agora, as consequências disso, né, ou seja, a repercussão disso, isso é algo que a gente ainda precisa fazer a crítica para compreender melhor. Eu acho que nós ainda não temos muita capacidade de compreender, ainda que há muita crítica sendo esboçada, né? Se isso é útil ou se isso, além de ser inútil, é contraproducente. Às vezes eu faço essa crítica também. Eu vejo que muita gente assiste a vídeos de divulgação científica e se acha cientista e acha que isso é suficiente. Um discurso que nós temos é assim, olha, o vídeo vai abrir as portas para que as pessoas possam ler, por exemplo. Mas, às vezes, eu tenho dúvidas se o vídeo não está prejudicando. As pessoas não estão viciadas em vídeos e isso está colocando obstáculos a um tempo que poderia ser melhor utilizado fazendo outra coisa. Lendo, por exemplo. Às vezes, a gente tem essa ilusão de que estamos abrindo as portas, mas, às vezes, a gente está colocando obstáculos. A gente está desviando a atenção. Então, eu tenho todas essas dúvidas. Ainda assim, eu faço, mas, talvez, até essas dúvidas me fazem ser tão inconstante. Às vezes, eu dou fora porque eu acho, não, eu desisto, não quero mais, não. Mas, depois, eu penso, não, eu vou fazer porque há quem ache que isso é significativo e tal, mas é uma contradição permanente, mas eu acho que, pelo exercício, vale a pena. Mas, é muito contraditório. Eu realmente não tenho respostas para isso, sabe? E, de novo, insisto, nesse sentido, às vezes, as pessoas ficam satisfeitas só com os vídeos e começam a, inclusive, rejeitar, estudar duramente, estudar durante muito tempo para poder, finalmente, ter uma opinião. As pessoas estão ansiosas para, não para aprender a impressão que eu tenho, que as pessoas estão ansiosas para dar opinião, por conta da própria lógica das redes sociais, né? Então, esse totalitarismo aí da tagarelice, esse estímulo à tagarelice me coloca muitas interrogações. Eu sou um amigo pessoal e um fã nato, né? Do professor Sérgio Sardi, o senhor conhece ele? Já chegou a ver algum trabalho dele? Um livrinho da Ula? Alguma coisa do tipo? Esse nome não é estranho, mas eu não li ainda. O Sérgio Sardi é muito interessante porque ele fala da importância dos silêncios na educação. E uma das coisas que eu noto, assim, nas lives, nas reuniões, é o quanto é constrangedor os silêncios, que geralmente são causados por delay e problema tecnológico. Então, tipo assim, eu passo a palavra para o fulano, viu? Eu tenho certeza que vocês se sentiram mal. Assim como eu tenho certeza que o público se sentiu mal também. E isso é um problema, porque o nosso cérebro, ele precisa desses silêncios para estar processando a informação, para estar sentindo o que foi pensado, o que foi dito, o que foi ouvido, né? E eu noto que o que acontece? Isso eu me lembro de um vídeo teu mesmo, André, que falava que a gente está se viciando, não é em vídeo, a gente está se viciando em ficar entretido, né? A gente está ficando viciado no entretenimento. E é um entretenimento que ele não pode aceitar cinco segundos de silêncio sem nos causar um baita constrangimento, né? E isso sim é um objeto que a gente vai ter que estudar, vai ter que pensar. Eu quero falar que a Roberta tem uma questão, mas antes de vir na questão da Roberta, eu gostaria de encaixar isso que a gente acabou de dizer com uma outra questão, que é assim, ó. Há uma competição, por tudo que foi dito aqui, eu creio que ficou claro para o público, que há uma competição desleal no YouTube hoje entre quem faz ciência de verdade, né? com bases, fontes, referências, etc. E tem a preocupação em estar divulgando isso ali, em quem faz entretenimento disfarçado de ciência, ou algo ainda pior, né? Pseudociência. Eu me lembro de muitas discussões do Pirula com fatos desconhecidos, acho que é um clássico da nossa internet. E aí a gente, sim, o fato desconhecido é exatamente isso, é um canal de entretenimento, só que ele veste uma carapuça de ciência, mas aquilo ali é essencialmente pseudociência, né? E pega principalmente o público mais jovem e mais velho, né? O pessoal que não tem, que ainda não sabe ou que não tem mais o ânimo de fazer uma pesquisa mais profunda para construir um senso crítico sobre o assunto, pega desprevenido. E, né, isso traz uma miserabilidade do pensamento muito grande, e isso se propaga muito facilidade na rede, né? E pode ver que geralmente esses canais de pseudociência, é muita coisa, é um vídeo de dez minutos, que é dez coisas que você precisa saber sobre ciência política, por exemplo. O vídeo tem dez minutos e fala dez coisas que você precisa saber. Daí tu vai, tu vê que é contraproducente, como tu acabou de falar. E esse conteúdo se propaga com muita velocidade. A questão que eu quero trazer para ti, professor André, e também para o Leonardo, é como que a gente, se tem como, né, competir com ciência contra essa pseudociência, contra esse sensacionalismo, contra esse YouTube marrom? Como é que a gente pode competir conteúdo científico com conteúdo pseudocientífico nas redes? Posso falar um negócio, professor, rapidinho? Inclusive, você falou do Fatos de Conhecidos, meu pai um dia estava aqui assistindo YouTube, e ele veio para mim e falou assim, nossa, vi um vídeo muito legal aqui sobre Atlantis e sobre as pirâmides do Egito e sobre mistérios, não sei o que, e eu falei, pai, dá uma pesquisada melhor, porque esse canal aí não é muito confiável, ele tem uma, uma distorção, faz uma distorção dos fatos aí e tal. E é bem difícil, eu acho que, tipo, o principal, o principal agora é a alfabetização científica, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. E acho que o professor pode falar um pouco melhor, professor André. Não, excelente, acho que concordo muito com o Leonardo, acho que o caminho é realmente alfabetização científica e isso está uma camada abaixo da questão da divulgação dos resultados da ciência, porque eu acho que talvez mais importante do que a divulgação dos resultados é a divulgação dos métodos, da cultura científica, do pensar científico, da discussão sobre o fazer científico, sabe? Acho que essa é uma das questões que são mais importantes. Essa questão de ciência e entretenimento é realmente, é outra polêmica que eu tenho muitas dúvidas, porque tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a pseudociência como entretenimento, como sensacionalismo. Isso é um horror e isso faz muito sucesso, porque oferece respostas fáceis, respostas imediatamente assimiláveis por conta do discurso fácil, do maniqueísmo. Então cola muito rapidamente pelo sensacionalismo, pelo bizarro, pelo inesperado, e isso faz um desserviço assim, é difícil mensurar o desastre, sabe? O prejuízo que esse tipo de conteúdo oferece. Só que entra na questão que o Leonardo falou, é difícil a gente saber quem é o ovo e quem é a galinha da história. Será que esses conteúdos prestam um desserviço e deseducam as pessoas? Ou será que é porque as pessoas não são educadas que interpretam mal esses conteúdos? Então é muito complicado. E o modelo de negócio do YouTube favorece o sensacionalismo, como eu mencionei. Então a gente fica, muitas vezes, nós, os divulgadores científicos, ficamos frustrados. Quando a gente fica, às vezes, um mês, dois meses, para fazer um roteiro, dá um trabalhão para editar, assim, é um super sério. Já aconteceu de eu vou fazer um vídeo, aí eu leio um livro inteiro para poder falar um minuto, aquela informaçãozinha. E aí tem, sei lá, no YouTube hoje, 500 views é zero, é nada, você não ganha um real, assim, ou seja, seu trabalho não é valorizado, no sentido literal. Agora, outra coisa que aí sim entra num problema é você usar a estratégia do entretenimento para passar a ciência. Então quem faz isso com maestria é o Átila. Não é à toa que ele conseguiu toda essa repercussão. No Nerdologia, ele faz isso. Ele pega, por exemplo, Wolverine. Então como é que Wolverine, o quanto Wolverine teria que comer para poder metabolizar e cicatrizar tão rápido? Então, a partir daí, ou seja, de um interesse de cultura pop, ele discute conceitos de biologia, de física, de medicina, de uma maneira muito correta. Assim, ele é, o Átila, é incrível como ele é íntegro, assim, ele é muito correto. Então, isso é um ponto. Agora, isso também é problematizável, é a minha angústia, porque eu já sei que o conhecimento, ele é exigente. A gente não, essa obsessão em transformar aula em um momento necessariamente lúdico, sabe, de transformar o conhecimento sempre em entretenimento, em fazer com que o conhecimento seja sempre divertido. Eu entendo esse discurso, mas é preciso perceber que ele também tem tem armadilhas, porque o conhecimento é exigente, sabe, escrever de forma precisa é difícil, e frequentemente é sofrido. Você vai, revisa, quebra a cabeça, fica angustiado, volta, confere, fica na dúvida, e aí você tem que conferir outro, sabe, é um processo lento, é um processo difícil, necessariamente difícil. Então, querer transformar algo que é difícil, porque tem que ser, porque exige um desconforto até para a gente aprender. A neurociência demonstra isso. Quando a gente sente aquele desconforto para memorizar, para relacionar coisas, é o nosso cérebro saindo da inércia, né, saindo do padrão, e aquilo é um exercício que é desagradável. Então, é semelhante... É semelhante a câimbra que eu, gordinho sedentário, sinto quando começo a fazer um exercício físico. É uma câimbra do cérebro, né? Essa metáfora do exercício, Drauzio Varela fala, ele diz assim, olha, eu odeio correr, odeio caminhada, mas eu faço, porque é preciso. Da mesma forma, sabe, estudar, não é que eu odeio estudar, mas eu sei que é difícil escrever, assim, eu sofro para escrever, mas esse é um caminho que exige várias outras habilidades que são indispensáveis para o conhecimento. Disciplina, sabe, a gente não consegue aprender sem disciplina. Esses indisciplinados acabam sendo displicentes e falam pelos cotovelos e falam qualquer coisa. Então, o rigor, a disciplina são habilidades que exigem várias capacidades que o entretenimento, além de não oferecer, nos faz desviar. Eles não levam para os caminhos fáceis, né, com aquela ilusão de que aprender é algo mágico, é algo, como uma pílula, com cinco minutos, você aprende, e não é assim que funciona. Então, essa armadilha, ela precisa ser problematizada, não no sentido de dizer, não, então esses vídeos de divulgação que misturam entretenimento não servem para nada. Acho que não é esse o meu ponto. Mas o meu ponto é que é preciso problematizar. Alguns fazem bem, por exemplo, indicando, quer saber mais? Aqui é a bibliografia. Então, esse cuidado básico, ele já é um bom ponto de partida. Mas eu tenho dúvidas, é realmente uma angústia pessoal. Até que ponto isso não prejudica? Porque, por exemplo, a gente viu uma polêmica recente com um vídeo sobre nazismo, né, do Cassagnari. Então, a polêmica é que, bom, será que esse vídeo realmente está fazendo com que as pessoas acabem querer, acabem lendo mais sobre nazismo com livros mais de referência, ou as pessoas acabam se formando com aquele vídeo e tendo uma opinião formada, e aí vão se deformar por conta dessa armadilha da facilidade do conhecimento. É uma pergunta de um milhão de dólares. Eu não sei responder, mas o que eu sei, insisto naquele ponto. O modelo de negócio do YouTube, que faz com que as pessoas queiram ter milhões de acessos para ganhar muito dinheiro, faz com que o compromisso número um seja com a grana, e não com a formação e com o conhecimento. Sabe, eu tenho certeza absoluta que muitos desses, muitos dos grandes youtubers não fariam se não fosse a muita grana. Agora, olha como o problema é sério, e eu realmente não tenho respostas. Eu não estou sendo demagogo, né, e nem eu assumo que eu tenho minhas contradições. Eu não vejo que é errado ganhar dinheiro fazendo divulgação científica, e pelo contrário, eu acho que as pessoas deveriam ser muito bem remuneradas. Eu até vejo que há um equívoco muito grande, às vezes mesmo entre estudantes de jornalismo, eu já vi colegas fazendo projetos maravilhosos, mas aí fazem questão de dizer, não, mas não é para ganhar dinheiro, mas não é para ganhar dinheiro. Eu falo, mas como assim? Você não quer ganhar dinheiro com o seu trabalho? Então, o jornalismo vai ser um hobby, e você vai fazer alguma coisa para ganhar vida, e vai usar o seu jornalismo como uma distração. Então, eu entendo que o que o motiva é a ética, é a vontade de fazer bem feito, só que desvincular essa ética da sustentabilidade do projeto e da necessidade de ganhar grana, até para ter liberdade, para poder continuar trabalhando, é uma contradição também que prejudica. Então, agora, o problema é o modelo de negócio. Eu acho que esse é o problema, sabe? Se a gente conseguir, se construirmos, esse modelo do crowdfunding me parece promissor, mas ele é muito instável ainda, porque, de repente, dá uma crise, a galera para de contribuir, e você assume os recursos. Então, são vários problemas que, insisto, não tenho resposta, mas eu tenho as perguntas, e eu não vejo essa contradição sendo expressa com todas as letras. Em geral, as pessoas são ou muito entusiasmadas, YouTube, educação, etc., ou são muito apocalípticas. Então, não é que a gente tem que ser meio termo, tem que ser centro, tem que ser isentão, não é ferradura, não é teoria da ferradura, mas é perceber que é contraditório. Todas as dimensões econômicas, educacionais, do problema da divulgação científica, precisam ser encaradas para que a gente supere essa contradição, através da síntese, é dialético o processo. Sim, hashtag Humberto Ecovive, todas as referências a esse pensador, que é sensacional. Eu me lembrei um pouco também, na fala do senhor, do Charles Sander Price, a teoria semiótica clássica, a filosofia norte-americana, e aí o Price fala ali quando ele... o símbolo simbólico e o símbolo indicial, e o risco da consciência indicial. O que é consciência indicial? A pessoa se satisfaz com o indício, não com o conhecimento em si e por si, e ela fica com aquele indício como se fosse o todo, e sai por aí propagando. E talvez aí seja essa dúvida que tu traz. A pessoa, por exemplo, o Atila e a Marino. O Nerdologia sempre teve um formato bem clássico, que é pegar um artigo científico, geralmente é um artigo científico, e aproximar esse artigo com um tema da cultura pop, para chamar a atenção. Então ele pega o tema da cultura pop, que é geralmente o título, que eu chamaria isso, mas o que ele faz ali é apresentar um artigo científico em 15 minutos, mais ou menos, e no final ele dá todos os livros, todas as referências daquele artigo, incentivando a pessoa a ir lá atrás e buscar esses textos. Eu vou dizer que fui atrás de muitos textos do Atila, acompanho ele desde 2011, 12, só que assim, modelo de negócios. Como é que formou o Nerdologia? O Nerdologia era associado do Jovem Nerd, o Atila ganhava um salário. Então ele não precisava se preocupar com views, ele não se preocupava em vender camiseta, ele não se preocupava em fazer engajamento com o público, porque o Jovem Nerd pagava um salário para ele cumprir essa missão. O trabalho de gerar tudo isso aí por trás é do Jovem Nerd, que estão no meio do entretenimento e fazem isso já há muito tempo. Ou seja, já tem a manha dos negócios, são empreendedores do mundo nerd, vamos dizer assim. E isso, de certa forma, colocou o Atila numa posição privilegiada até entre os outros youtubers de divulgação. E ele foi cada vez crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais, e se tornou o Atila. Até foi curioso, dentro de uma plenária do partido, do PSB, e aí o pessoal estava citando o Atila e a Marino, e etc., como se o cara tivesse surgido agora. Eu falei, eu acompanhei esse cara desde 2011. Sim, porque eram pessoas que se informavam através da TV e do rádio. E qual era o espaço que o Atila tinha antes da pandemia? Nenhum. Agora, quando as pessoas passaram a estar utilizando mais, o recurso das lives, etc., e acabaram, assim, chegando até o conteúdo do Atila e a Marino, aí ele explode, e hoje ele é uma grande referência, também pelo fato que ele fez um pós-doutorado que envolvia ali a questão do Covid, então é um cara que já trazia um conhecimento prévio sobre um assunto que era desconhecido para todo mundo. Mas eu vejo que, quando tu fala ali em modelos de negócios, a gente tem que lembrar. Ah, qual é a principal referência hoje no YouTube? Ah, é o... 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 o Nerdologia. Só que daí, quando tu vai ver o Nerdologia, ele foi privilegiado, porque ele pôde viver um bom tempo sobre um outro modelo de negócio. E aí que a gente tem que pensar, quem sabe, André, olha só, e aí que eu acho que é o que vocês querem mesmo com o Brasil Ciência, que seria um apoio institucional das universidades a um projeto de divulgação, mas que não institucionalizasse, porque se institucionaliza, engessa. Como a gente falou, por exemplo, a universidade tem grandes cabeças da comunicação, daí tu vai ver o trabalho de comunicação das universidades, geralmente é interno, e não é um trabalho de divulgação ou de jornalismo, é um trabalho de assessoria do reitor. Às vezes é de colunismo social, está mais para colunismo social do que para divulgação científica. Pois é. Então, veja bem, seria muito bom que as universidades apoiassem projetos como o Brasil Ciência de forma institucional, mas sem institucionalizar, para que os divulgadores pudessem fazer o seu trabalho de divulgação sem estar se preocupando com as métricas e todas essas coisas canibais que privilegiam a pseudociência em relação da ciência nas redes, que a gente falou até aqui. Então, aqui, respeitando a minha palavra, vamos trazer aqui a questão que a Roberta levantou. É uma questão mais da universidade. Ela está dizendo que os fatos das pesquisas hoje em dia devem se adequar ao que está sendo observado no momento. Por exemplo, algumas revistas e até programas de pós-doutorado estão exigindo certos temas, fazendo com que os pesquisadores realizem suas pesquisas com temas pré-determinados. Eu entendo paradigmas, mas não acho que seja apenas isso. Me parece que tem um pouco mais, é mais excludente. Eu tenho uma palavrinha que eu estudei muito no meu mestrado, que eu acho que é o problema que está por trás dessas delimitações de tema prévia ou a priori, como a gente diz na filosofia, que é a ideologia. Um governo ideológico que recomenda as pessoas usarem um remédio que a ciência diz que não funciona por pura ideologia, imagina o que ele mais faz em relação à ideologia. Então, André e Leonardo, não sei, vocês estão mais dentro da academia, isso tem acontecido, tem acontecido esse direcionamento até nos programas de pós-doutorado e o que vocês pensam disso. Silêncio, tinha que o Leonardo ia falar um pouquinho? Sobre isso eu não sei muito, porque eu estou mais inserido, estou iniciando ainda na academia, então acho que é melhor o professor falar um pouco. Então, olha, tem, de novo, tem duas questões aí. Uma é realmente essa violência, esse equívoco de um governo restringir através de editais algumas áreas ou asfixiar algumas áreas, porque um dos princípios mais importantes para o desenvolvimento da ciência em qualquer lugar é a liberdade acadêmica, porque é preciso confiar nos cientistas e nas universidades que sabem escolher os temas que são relevantes para o seu tempo. Então, é claro que políticas científicas é importante, mas não no sentido de restringir, sabe, de asfixiar, de impedir o desenvolvimento, porque a gente, as pessoas que não fazem parte do dia a dia acadêmico nem sempre têm consciência sobre as repercussões de trabalhos. Então, por exemplo, tem cientista que fica lá 30 anos, 40 anos estudando uma determinada célula, estudando um inseto. Aí, graças ao estudo desse inseto, é que, quem sabe, futuramente vai ser possível descobrir um medicamento para combater uma doença que está complicando a vida de muita gente. Então, assim, a gente não tem consciência sobre quais pesquisas hoje vão ser importantes. Então, por isso que é difícil falar sobre projetos relevantes ou irrelevantes, quem é de fora. Então, tem gente que estuda problemas relacionados à comunicação, problemas relacionados, por exemplo, vou dar um exemplo claríssimo. Eu tenho um aluno hoje estudando as mitologias em torno a... Melhor, eu tenho uma aluna que vai defender agora a sua dissertação que estudou as mitologias do movimento O Sul é o meu país. Ela está estudando os discursos que fazem com que esse movimento os discursos manipulados por esse movimento para poder atribuir um heroísmo atribuir uma identidade inventar um espírito de origens para como se forjar uma identidade para legitimar a sua causa. Então, ela conseguiu identificar vários padrões eu achei um trabalho bem legal. Então, está vendo? Hoje, aí as pessoas olham para um trabalho as pessoas que não estão fora da academia olham para um trabalho desse e veem putz, mas como assim? Uma outra aluna está estudando as mitologias manipuladas para construir a narrativa de um jogo de um game Deus Ex Machina. Então, as pessoas olham mas por que está desperdiçando entre aspas dinheiro público para estudar esse tipo de problema? E aí, na nossa justificativa, a gente deixa claro, gente, a indústria de games é mais poderosa do que a indústria de cinema. Esses caras movimentam a economia, movimentam um monte de trabalho criativo, sabe? Estimula a imaginação de muita gente, é referência para muita gente, influencia comportamentos. Então, é um problema de pesquisa na comunicação altamente relevante. então, a gente precisa compreender como essas pessoas, essas indústrias estão construindo as suas mensagens para a gente poder ver os impactos disso, as origens de vários tipos de comportamento social que às vezes passam batido, igual o Atila, era um cara que era super conhecido na internet, mas não na grande mídia, na mídia tradicional. Então, é preciso conferir liberdade acadêmica para que os pesquisadores compreendam, investiguem aquilo que eles percebem que é importante. Mas uma outra coisa é em relação à Roberta, minha aluna, acho que eu sei mais ou menos o que ela está perguntando, diz respeito também ao problema da escolha do programa de pós-graduação. Porque os programas de pós-graduação precisam restringir porque eles têm que se concentrar em alguns temas. Então, por exemplo, um programa que estuda direitos humanos na área do direito, por exemplo, eles não vão aceitar trabalhos que estudem, sei lá, outras questões que não direitos humanos porque eles precisam se concentrar para aprofundar num tema. Então, isso já é uma outra questão. Eu não interpreto como restringir de forma pejorativa. Eles se concentram e necessariamente ao você elencar aquilo que é essencial em um programa, você necessariamente vai deixar de abordar outros temas, mas isso é necessário para que o programa se aprofunde, para que todos os pesquisadores estejam unidos na análise de um campo muito delimitado de problema porque assim é possível aprofundar. Porque se não se concentrar, a gente vira um conhecimento panorâmico e não profundo e superficial. Então, está vendo que tem todas essas questões. Há restrição a áreas. Só tem, às vezes, problemas em relação às ciências humanas. Não compreendem a importância das ciências humanas. Isso é muito grave porque ciência dura sem ciências humanas a gente já viu o que dá. É nazismo. O nazismo contou com uma engenharia impecável, cientificamente avançada. mas uma ciência sem a reflexão ética, sem a reflexão dos impactos sociais das tecnologias. O Paulo Freire deixa claro. Se a gente é capaz de criar uma tecnologia que vai substituir muitos empregos, nós temos que criar uma tecnologia capaz de suportar os desempregados, de fazer com que essas pessoas não tenham que passar fome por conta de uma tecnologia criada. não tem nenhum sentido supor que a discussão é só técnica. A discussão é política também, são escolhas. E quem percebe, quem analisa, quem dimensiona, quem pesquisa o impacto sociais de tecnologia, migrações, identidades, formas de comunicação, educação, são as humanidades. então não é possível tirar, desvencilhar, separar o avanço tecnológico do avanço na pesquisa em humanidades, porque técnicos sempre ou frequentemente não têm consciência dos impactos sociais das suas invenções, das suas técnicas. E a gente não pode prejudicar a humanidade em nome da tecnologia. É o contrário. Mas se nós não direcionarmos politicamente as tecnologias, elas sozinhas não vão se direcionar sozinhas. Elas não vão ter um raciocínio que é assim, tecnologias não são nem boas nem más nem neutras. Ou seja, tem gente que diz que não, tecnologia é neutra. Não é neutra. Elas comportam ideologias de quem as produz, como os algoritmos. O Zuckerberg tem um livro muito bacana que é O Efeito Facebook. Ele discute essas origens do Facebook para deixar claro que eles têm propósitos. Então, algoritmos te direcionam mesmo a gente supondo que nós temos liberdade. É igual aquela história, a gente é livre para querer o que quiser, mas não somos livres para querer o que a gente quer. Acho que é mais ou menos assim. O Kahneman fala sobre isso. Nós não temos muita consciência sobre o porquê nós queremos aquilo. a gente acha que somos senhores de nós mesmos, mas há desejos nossos que nós não controlamos. Nós não queremos só o que a gente quer. Acho que está claro o meu ponto. Então, esses algoritmos sabem lidar com esses desejos não expressos. Sabem lidar com desejos que nem nós sabemos que temos, nem nós compreendemos que temos. Então, eles conseguem nos capturar e capturar a nossa atenção para satisfazer o desejo de reconhecimento social, o desejo de ser compreendido, de ter atenção, de ser amado. Então, essa dinâmica faz com que a gente acabe sendo induzido a comportamentos que, às vezes, são prejudiciais para nós mesmos, mas que são manipuláveis para fins comerciais. Então, por isso que essa... Caramba, olha, nós viajamos e nem sei de onde eu comecei. Não, mas que vem aqui, professor, fazendo um elo muito simples aí com o senhor, Huygen Habermas, que eu acho que, assim, um dos caras que melhor compreendeu a dinâmica do final do século XX. E aí, assim, a gente sabe, por exemplo, a gente vê umas barbaridades, cara. Um dia desses eu passei ali no... pela Globo News estava uma jornalista falando, ah, a Covid faz o mundo entrar no século XXI. O século XXI começou com aquelas duas torres explodindo, entendeu? Só que, assim, teve gente que demorou para entender que as coisas mudaram. As mídias, a partir de 2005 e começou as redes sociais, mudou completamente, mas que nem tu falou, tem gente que ainda se pergunta, tu falou do Átila, tem gente que ainda se pergunta quem é Felipe Neto, né? Tem gente que diz que é Felipe Neto, o cara é o... Hoje ele tem um alcance maior que o do Silvio Santos e a conta bancária também, só que ele não chegou a algumas pessoas, né? Por causa dessa diferença de mundos aí das mídias, né? Porque tinha muita gente que fazia questão de chegar, ficar no século XX. A parte ali do emprego, quando tu se falou, é um conceito que pasmem, ele é novo, que é o de mobilidade social. O que é mobilidade social? E é algo que não é muito pensado, é justamente assim, quando tu cria uma tecnologia que extingue uma profissão, como é que tu faz as futuras gerações e aqueles próprios profissionais, né, migrarem para outras profissões? Detroit foi uma cidade que foi arrasada por causa disso, né? No momento que houve a descentralização da indústria automobilística e tu só tinha mecânico e engenheiro mecânico naquela cidade, ela se tornou uma das mais sujas, poluídas e violentas do mundo no meio dos Estados Unidos. E hoje ela tem bairros e bairros e bairros completamente desabitados, né? Inclusive, com 100 dólares tu sai comprar uma casa em alguns bairros de Detroit, mas são bairros que foram abandonados pelo poder público. Então, tu não vai ter água, tu não vai ter comida, só que tem hipsters, né, que estão comprando e estão fazendo sociedades alternativas ali, o pessoal faz a horta e tal, tem mudado, inclusive, o estilo de vida, de Detroit por causa desses hipsters que estão se mudando para lá, né, uma questão porque aquela cidade ela foi arrasada porque não foi pensada essa mobilidade social. E, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, a gente pensando tem muito disso. E, por exemplo, aqui, a gente tem os carroceiros, assim que a gente chama, o pessoal que vive puxando carroça e aí, cara, o carro foi inventado no século XIX ainda, no século XX é que se popularizou o carro, e não se pensou, 100 anos, não se pensou a mobilidade social dos carroceiros. Daí agora se cria projeto de lei proibindo e tal e etc, e aí o que vão fazer? A cidade teve 100 anos para pensar a mobilidade social desses trabalhadores e não fez, né, negligenciou e aí, de repente, fica completamente inconcebível no século XXI já e aí se começa a fazer, mas isso vai para várias outras profissões, a pandemia aí está nos mostrando, né, que várias profissões não precisam existir ou que não precisam existir da forma que existem, que podem ser feitas em casa e etc, aí, como o uso das tecnologias, tendo um alcance muito maior e mais efetivo até, em alguns aspectos. Quando chega ali a questão da pesquisa acadêmica, sim, eu entendo que os programas têm que ter a sua delimitação, mas o Habermas, o que o Habermas falou? O Habermas, ele nos alertou, talvez foi o primeiro a abrir nossos olhos, que a ciência, ela não era isenta da ideologia como ela tentava se vender, né, porque o simples fato de fazer uma pesquisa e não fazer todas as outras possíveis sobre aquele assunto, por trás daquilo ali já tem um direcionamento ideológico, né, e obviamente um governo que é pautado pelas ideologias como o nosso, vai fazer isso, sufocando não só alguns assuntos, mas algumas áreas do conhecimento inteiras, e as ciências humanas estão nesse escopo, e aí eu acho que particularmente a filosofia acaba sendo uma das mais afetadas, né, por quê? Porque o filósofo está ali fazendo uma pesquisa para discutir a felicidade ou a dialética em Hegel, e aí as pessoas pensam assim, né, mas o pessoal está morrendo de fome e o cara está discutindo a dialética em Hegel, aí tu vai ver, se tu realmente se aprofundar no Hegel, tu vai ver que talvez essas pessoas discutissem mais o ser em si e por si, que só é em si e por si quando ensina o outro, perceberiam que a gente poderia resolver vários problemas sociais, e aí entra numa questão que tem a ver com a divulgação científica, com o trabalho da divulgação científica, que é uma habilidade que é a de tradução. O Matthew Slipman, um filósofo da educação americana, também eu acho muito interessante, que ele vai dizer que a habilidade de tradução é uma das mais importantes no processo de ensino-aprendizagem, mas ele não fala de traduzir uma língua para a outra, ele fala de traduzir o mundo para a sua própria linguagem. E no caso, o professor, o professor, ele tem que traduzir o mundo da ciência não para a sua linguagem, mas para uma linguagem que seja acessível para o seu aluno. E isso talvez é o mais intransponível obstáculo que eu vejo hoje. Por quê? O professor, ele se apaixona pela linguagem acadêmica, ele replica a linguagem acadêmica, ele volta para a sala de aula e fala a linguagem acadêmica. E a maioria dos alunos viaja com aquilo ali e vai achar mais interessante os fatos desconhecidos lá, porque é mais interessante, porque é feito para ser mais interessante, né? Enquanto a ciência às vezes nem pode ser, né? Até eu li uma matéria, compartilhei essa semana, deu bastante divulgação, de um professor de filosofia que ele está trabalhando, professor de ensino médio, assim como eu. E aí, provavelmente, inspirado aí nas lições lipnerianas, em traduzir textos de filósofos para a linguagem da quebrada, para a linguagem de vila, da favela, usando jargões, gírias e etc. E aí, cara, eu acho, assim, genial e necessário, porque uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu entrei na universidade, lá com meus 18 anos, foi porque eu lia textos em português e parecia que eu estava lendo em outra língua, né? E eu estava querendo aprender aquilo ali, imagina o problema que não está querendo, né? Então, eu acho que essa questão de traduzir para uma linguagem popular é também um trabalho de divulgação científica, né? Que tem que ser feito. E a academia rechaça. Se tu vai numa apresentação na academia lá e usa duas, três gírias, o pessoal te escurraça dali. Mas aí eu acho, ok, então, na academia tu usa a linguagem acadêmica, mas no momento da divulgação tu vai usar outra linguagem. e quando um acadêmico apontar o dedo na tua cara, e assim, já apontaram na minha, certamente apontaram na tua também, André, num vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo. Tem que dizer, não, realmente eu simplifiquei, eu empobreci, mas eu fiz isso porque eu estou traduzindo para uma linguagem mais acessível, né? Uma linguagem que não é acadêmica, né? Uma linguagem que não é acadêmica. Isso aí tem que ficar bem claro. Por quê? Porque a academia tem as suas lógicas, lógicas que às vezes segue o interesse do reitor, às vezes segue o interesse do governador, do presidente, do prefeito, da politicagem que está ali por trás, né? E quando eu ensino, no segundo ano do ensino médio, eu trabalho justamente com letramento científico. E quando eu pergunto para os alunos assim, ah, vocês acham que a ciência é importante? Eles estudam sim, né? 99% dos alunos diz que a ciência é importante. Eu pergunto, aí, onde é que é feita a ciência? Fica todo mundo quietinho. Aí, um fala nos laboratórios, eles dizem, ah, é nos laboratórios, laboratórios. Tá, e os laboratórios estão aonde? Aí, eles não sabem. Por exemplo, no segundo ano do ensino médio, ele não sabe que os laboratórios estão nas universidades e que 98% é nas universidades públicas, né? Então, assim, e como é que o aluno chega lá sem saber disso? Mas, ok, daí eu explico e eu digo sempre para eles assim, que tem dois jeitos de fazer ciência, o certo e o errado. Ah, mas como assim? Filosofia é tudo aberto, caramba, quatro. Daí você vai dizer que tem um certo e errado em fazer ciência, eu vou dizer assim, qual é o jeito certo? O jeito certo é que você tem um problema e você vai pesquisar o problema. Às vezes vai achar a resposta, a solução, às vezes não. mas nem sequer a ciência bem feita ela nem sequer está preocupada em achar a solução. A ciência bem feita ela está preocupada em investigar o problema e vai seguir os rumos que a investigação determinar. Essa é a boa ciência, a ciência certa. E qual é o jeito errado? O jeito errado é você ter uma resposta e querer fazer a tua pesquisa para encontrar a prova que a tua resposta está certa. Esse é o jeito errado de fazer ciência. e eu vou te dizer que, né, aí tu que está na inserção científica, foge disso. Se tu tem uma resposta, pesquisa outra coisa. Pesquisa aquilo que tu tem uma dúvida, aquilo que tu tem um problema. Se tu tem uma resposta, não vai por esse caminho. E eu vejo que, por exemplo, muitos desses direcionamentos, às vezes, por iniciativa da academia, às vezes, por iniciativa do governo, ele é feito porque, na verdade, já se tem a resposta. E o que quer são as provas. São as provas. E sim, tu citaste ali os nazistas, a ciência nazista era exatamente assim. Eles tinham o pressuposto dos 25 pontos do programa nazista, a superioridade da raça ariana, judeu não era gente, etc. E eles movimentaram toda a ciência alemã, que é uma potência, tanto é a Operação Klippin, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a grande questão é quem é que vai ficar com os cientistas alemães. E aí, os soviéticos pegam uns, os americanos pegam outros, etc. Então, a potência que era a ciência alemã foi colocada a serviço de quê? De tentar dar provas das respostas que os nazistas já tinham. E, às vezes, por exemplo, quando eu vejo esses direcionamentos num governo como o Bolsonaro, o meu receio é que é justamente isso que os nazistas faziam. Os caras, eles têm as respostas, né? E eles estão tentando direcionar as pesquisas, os pesquisadores, a buscarem as provas que eles precisam para justificar aquilo ali. Só que, no caso, a diferença é o seguinte, eu não vou falar o que eu estou pensando aqui, senão depois tiram do contexto. Mas vamos dizer assim que as mentes por trás do regime nazista eram mais ardilosas, usando o termo do Adorno, aí eu uso uma linguagem acadêmica para confundir, não para explicar. As mentes por trás do governo nazista eram muito mais ardilosas que as mentes por trás do governo Bolsonaro, né? Isso me despreocupa um pouco, mas o dano está sendo feito a rodo, né? Só pegar só o caso do Covid aí. São 60 e poucos mil mortos hoje. O Brasil não termina essa crise com menos de 100 mil mortos, que era o primeiro número que o Atila trouxe e todo mundo ficou horrorizado. O Atila chegou na mídia e falou, do jeito que está sendo feito o Brasil vai ter 100 mil mortos. E todo mundo, oh, se impressionou. E a gente está caminhando a passos largos para isso, né? Infelizmente. Como é que tu está de tempo? Como é que vocês estão? A gente chegou aí uma hora e meia. Como é que vocês estão de tempo aí? Eu acho que, quem sabe, a gente pode marcar outra, não sei, ou seguimos mais um pouco. Como é que vocês estão aí, André e Leonardo? Estou tranquilo. Eu estou, nossa, de boa. Eu tenho uma reunião depois com o Fábio Fleck, seu camarada. para falar, inclusive, do meu próximo livro, que vai ser uma comédia de horror. Essa era um dos questionamentos. Se eu fosse fazer uma comédia hoje, ela seria assim. Era um país, uma república, que não é bem uma república, porque as instituições não funcionam direito. e aí teve um vampiro que ele chega no poder através de um golpe e esse vampiro, ele suga, ele faz ali, mas o que acontece? Ele acaba sendo derrotado pelo logro que chega ao poder e começa a espalhar uma mentira e doenças na população, não sei, alguma coisa desse tipo. acho que é muito inverossímil, ninguém vai acreditar numa história dessa. É, não é plausível, é um enredo tão elaborado. Não, não pode. E aí, por exemplo, você teria, por exemplo, um juiz nessa república que ajudou tanto o vampiro quanto o ogro e esse juiz é envolvido com o serviço de inteligência lá de uma outra e ele é financiado para fazer tudo isso. Já pensou? Não, não, isso é muito inverossímil. A história do Brasil, ninguém teria a capacidade de escrever a história do Brasil. Ninguém, nenhum roteirista teria. Então, quando começa a contar com uma linguagem mítica, mitológica, como tu faz, André, ela se torna inverossímil. Mas me explica aí, então, qual é a tua ideia do próximo livro e dos atuais? Não vai ter nenhum presidente vampiro, nada do tipo? Então, eu tenho dois livros, um acadêmico e uma ficção que é uma comédia de horror. O acadêmico, basicamente, pois é, ambos, curiosamente, não por acaso, afinal sou eu, o autor, tem algumas coisas em comum. O acadêmico, ele é resultado da minha tese de doutorado. Até hoje, ele está rendendo. É uma história real, é uma pesquisa histórica de uma cidade no interior de Minas Gerais, semi-rural, decadente, sabe, com uma elite ressentida por conta da decadência urbana da cidade. A cidade tinha sido muito famosa durante um período no século XIX, mas entrou em decadência comercial por conta do desenvolvimento do capitalismo. E aí, essas pessoas acabaram criando uma cidade fictícia para convencer aos outros e a si mesmo de que, na verdade, eles moravam em uma metrópole europeia sofisticada e, para isso, eles ignoraram toda a pobreza da cidade e construíram uma praça no centro da cidade onde os principais palacetes foram construídos, o cinema, a igreja, as principais lojas e as casas dos pecuaristas, que eram os donos da cidade, e lá eles encenavam um ideal de refinamento e requinte para poder conquistar esse poder simbólico e conquistar o privilégio de exercer a violência simbólica sobre a população. Então, para isso, eles criaram circuitos de autoafirmação. Então, assim, como é que era isso? Resumidamente, um elogiava o outro, o outro elogiava o um, então, todos eles eram elogiados, mas por eles mesmos. Ao confirmar a importância de cada um, mesmo sendo pessoas desprezíveis, mesmo fazendo coisas absolutamente banais, eles circunscreviam as oportunidades só entre si, eles faziam com que outros quisessem participar desses grupos, serem aceitos nesses grupos, e por isso se tornavam ainda mais subservientes. E aí, eles faziam isso através da manipulação de símbolos, eram desde o cenário, que eram os palacetes e aquela praça, que era o único local bonito da cidade, o resto era devastação, assim como as roupas, o linguajar, as festas, as comendas, então eles homenageavam uns aos outros para poder dizer que eles eram muito importantes, então sim, eu estudei toda essa simbologia manipulada em uma cidade decadente para fazer com que as suas elites se tornassem muito especiais e muito importantes e tudo mais. Bom, esse é o livro, vai chamar Metrópole Imaginária, é uma longa história, mas ela é importante até para entender o Brasil de hoje, sobre essa teatralização da política, como é que política é teatro, as elites dominam as pessoas não só pelo poder econômico, mas também pelo poder simbólico, Bourdieu é uma referência importante para mim nesse trabalho. A ficção, ela é, eu já escrevi faz tempo, mas eu atualizei, basicamente é uma história de uma família decadente, de milionários decadentes que moram em uma mansão, só que eles estão realmente perdendo tudo, todo o dinheiro, e aí acontecem várias coisas lá, é carnavalesco, é carnaval puro, é zoeira, caos, é zoeira pura, é para rir, mas ele tem também uma pegada groucho-marxista, não é Marx, é groucho-groucho-marx, comediante lá, anárquico, aí essa família, aos poucos, não vou contar aqui o spoiler, mas eles começam a virar zumbi, e aí eles se odeiam, a família se odeia, são três filhos, o pai, a mãe, e mais os empregados, eles se odeiam, todos odeiam todos, eles se odeiam, só que eles, só depois que eles se tornam zumbis, é que eles têm coragem de vingar uns dos outros, então eles vão vingar suas mágoas, e aí eles começam a se atacar entre si, mas criar planos, só que o zumbi é meio despirocado, eles não têm muito raciocínio, então eles começam a planejar vinganças, mas totalmente destrambelhadas, a única que não vira zumbi é a mulher, a patroa, ela não percebe que a família virou zumbi, e os zumbis morrem de medo dela, porque ela tem uma autoconfiança, avassaladora, ela continua mandando no pai, mandando nos filhos, e mandando nos empregados, os empregados morrem de medo dela, então eles não têm coragem de atacá-la, atacam entre si, e aí, no meio do romance, acontece de essa mulher descobre que existe um cardápio de subcelebridades que topam participar de almoços, de festas, a troco de um cachê, aí eles chamam a Geise Arruda para poder participar de um evento nesse sentido, e ela vai profissionalmente, e ela não, por profissionalismo, ela não se importa de serem zumbis, e aí vira um inferno, uma confusão. Mas aí, então, eu cheguei a fazer um tempo atrás uma petição no Avass pedindo para a Geise Arruda aceitar ser personagem do meu livro, mas eu cheguei a entrar em contato com o assessor dela lá, mas ela não deu bola, fez bem, não botou fé, e eu decidi, então, fazer uma experiência, inclusive, o Fábio, Fábio, conversa com você daqui a pouco, não se preocupe, na madrugada, eu estou vivendo de madrugada, eu quero fazer uma parada... Mas o Fleck, o Fleck, tu nem se preocupa que a gente fazia reunião para discutir o plano de governo às duas e meia, às três, aqui da manhã, é dos meus, vai fundo aí, ele não está dormindo mais, não dorme mais, esse cara... Pois é, não, eu também, vou te contar. bom, aí, finalmente, onde eu estava mesmo? A Gise Arruda, é que o senhor fez a proposição errada, tu tinha que fazer o que para a Gise Arruda aceitar? Tu tinha que ir numa mansão, tirar umas fotos, dizer, ah, tu vai tirar umas fotos aqui, a gente vai divulgar tu tira as fotos de lingerie aqui, entende? Fazer umas fotos assim, tipo, os caras tudo magnatas, assim como afeição de zumbi na mesa, e ela ali do nada, assim, de lingerie, entendeu? Aí ela ia topar, porque aí ia fazer as publicidades dela lá do Instagram, o Instagram dela é mais ou menos assim, é mais ou menos ela de lingerie no meio do monte de zumbi, é mais ou menos isso. Então, aí, a proposição, a proposta é que não falou a mesma linguagem, não traduziu a mesma linguagem dela. Mas aí, eu acabei decidindo fazer um negócio diferente, assim, a gente vai criar um romance, uma ficção, onde os próprios leitores escolhem os nomes dos personagens, porque o livro vai se chamar Mansão Golden Shower. Então, as pessoas, evidentemente, vão poder escolher os nomes dos personagens, qual é o nome do patriarca, qual é o nome da esposa do patriarca, qual o nome dos filhos do patriarca, então, as pessoas vão ter autonomia para escolher os nomes. Então, a gente vai criar um site onde as pessoas vão poder preencher um formulário para escolher os nomes, e aí, vão ler com os nomes, então, se a pessoa quiser zoar sua família, suas colegas, brincando lá com os nomes, vai poder brincar nesse sentido, e ele vai ser um livro, então, interativo, e a ideia é que os livros serão individuais. Então, eu estou fechando um contrato com uma gráfica que eles imprimem um exemplar, se for preciso, com aquela impressão rápida. Então, você escolhe os nomes, aí você pode homenagear os seus amigos, batizando os personagens do Mansão Golden Shower, e recebe o livro individual, com os nomes que você escolheu em casa. Então, eu achei que essa estratégia pode ser interessante. É um livro que eu já tenho escrito há um tempo, ele se chamava Mansão Zumbi, mas eu decidi atualizar para o Mansão Golden Shower, que é mais próximo da realidade, mas a ver com os nossos tempos. Mas, a ideia é realmente experimentar essa possibilidade de fazer um romance interativo. E aí, a minha ideia é realmente, estava conversando com o Fábio, fazer uma obra transmídia, ou seja, ele é um livro, ele é um site, você escolhe os nomes, ele pode ser impresso em livro, pode virar e-book, mas a gente quer criar um universo, um universo expandido. Então, depois a gente pode criar um capítulo secreto que tem que abrir com um código que está escondido em um diálogo dos personagens. Depois, a ideia é fazer um gamezinho para poder você complementar. Se você quer saber qual música fez com que o personagem virasse zumbi, qual música o personagem girou ao contrário, para receber uma mensagem demoníaca e fazer com que o cara virasse zumbi, você tem que entrar numa playlist do Spotify, aí lá vai ter alguma revelação extra. Então, a ideia é realmente criar um romance em movimento, expandido em várias mídias, para oferecer a oportunidade da galera brincar e fazer as relações que quiser com o atual momento político. eu acho que tem muito a ver com os nossos tempos, Bolsonaro e pandemia é por comédia de horror de zumbi, é um horror, mas ao mesmo tempo é tão bizarro que eu acho que a gente não acha engraçado porque está sendo muito trágico, mas eu desconfio que os nossos netos vão achar isso muito bizarro, não é possível que vocês admitiram isso. então a gente está tão sem referências para poder pensar sobre esse absurdo que eu desconfio que uma comédia de horror vai poder trazer algumas metáforas para atribuir sentido para isso. Mas é óbvio, é uma obra aberta, então acho que vamos ver como é que isso vai rolar. Mas a zoeira é essa, como eu disse lá no começo, curioso por natureza, eu não sei o que eu quero ser da vida até hoje, não sei se traz um desespero ou um alento para o Leonardo, porque essa idade está pronta para fazer de tudo. Eu até fico... Quantos anos o Leonardo está? Eu estou com 22 e também fico pensando nisso ainda, tipo uma noite eu não consegui dormir porque eu não sabia o que eu ia fazer depois da faculdade, então não sei também. Que loucura. eu vou te dizer, cara, que eu comecei a cursar a faculdade de filosofia com 18, 18 foi a idade que eu saí de casa, 18 foi a idade que eu me casei, 18 foi a idade que eu entrei na universidade, 18 anos eu tive que servir no exército ainda, meus 18 anos eu só suportei porque eu tinha 18 anos, se eu tivesse 28 quando eu tinha 18 eu tinha morrido ou me mataram. Então, na verdade, eu acho que eu tenho nem morrido de cansaço que era uma loucura mas o corpo com 18 anos aceitava muito mais o corpo, a mente, tudo, aceitava muito mais mas eu acho que eu comecei a não decidir o que eu ia fazer para a vida mas o que eu ia fazer vamos dizer assim durante a vida que seria dar aula cara, assim, no primeiro dia do meu estágio sabe? que eu me senti muito bem na regência da sala de aula porque eu já tinha isso aí eu já tinha o que? eu já tinha 25 eu acho não, 24 24 um pouquinho mais da sua idade e foi eu já tinha feito um pouquinho de tudo na vida já tinha sido vendedor açougueiro trabalhado na PA que é na frente do computador numa baiazinha na frente do computador já tinha feito um monte de coisas eu já tinha tocado em banda tipo o professor André eu já tinha feito tudo quanto é coisa já tinha teatro eu cheguei a fazer teatro profissional ganhar um cachê assim e aí tudo me dava um 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 rebuliço na barriga assim mas quando a regência na sala de aula eu me senti bem sabe? eu me senti bem daí eu disse olha, eu quero fazer isso aqui na minha vida mas tanto é que eu não decidi que agora eu tô na política né então assim e sei lá quais outros voos que a vida vai me oferecer né eu acho que a viver é justamente né tá aberto a novos rumos a novos caminhos né mas eu te digo o seguinte Leonardo fazer a mesma coisa a vida inteira né com certeza eu fui pensando no meu pai que foi sempre um homem assim eu perguntei pro meu pai e ele foi mecânico de avião né e aí uma vez eu conversei com ele assim pai, o que que tu pensava de ser quando crescer? dele mecânico de avião e tu nunca pensou em ser outra coisa? não tu nunca pensou em ser engenheiro então de avião? não tu nunca pensou em sei lá nada assim? não eu sou um homem completamente contrário disso mas ao mesmo tempo eu respeito lá mas uma coisa Leonardo tu tem que entender a partir dos 27 28 tu vai começar a conhecer teus órgãos né porque eles vão começar a doer então tu vai sentir um dia o pâncreas outro o fígado o intestino né tu vai começar a conhecer eles né às vezes tu vai querer fazer uma coisa e não vai conseguir aí o João Paul Sartre né na Náusea tem uma passagem uma passagem que me marcou naquele dia todo mundo ah o livro fantástico um livro incrível mas tem uma passagezinha assim que um oficial do exército deixa cair um papel no chão né daí o personagem vai juntar mas sente uma dor nas costas e não consegue juntar e daí ele termina o parágrafo do jeito do Sartre dizendo assim né não sou mais livre né então assim essa liberdade assim ela passa rápido mais uns 5 6 anos aí tu não vai te seguir às vezes tu vai tentar se ajuntar um papel no chão assim não vai te seguir sabe obrigado pela sinceridade não Manu eu sou muito solidário com as angústias dessa geração né porque a gente vê putz parece muito injusto né que precisamente no momento que tá saindo da faculdade pandemia crise econômica essa confusão toda mas olha como historiador a gente percebe o seguinte primeiro que tudo se transforma sabe tudo outra coisa putz o Leonardo é fenomenal imagina o cara ponta firme pra danar desde o primeiro ano super interessado e vai atrás e faz e criativo e responsável e autônomo e pega pá e faz e o outro assim a gente vê tem uma lógica uma regra na economia e até na matemática que é o eu esqueci o nome exato agora é a tendência à média o Daniel Kahneman fala sobre isso e na economia a gente conhece os repiques então a gente tá num momento de depressão econômica assim inédito de certa forma muito pesado o crescimento econômico depois disso é assim é esperado que seja íngreme não porque a gente tava a gente tava melhorando mas porque tava muito ruim então pegar esse crescimento vão surgir oportunidades legais tanto externas quanto as que você mesmo construir então acho que é ir ter paciência e firme ou e outro acho que o Leonardo conhece a minha história com 22 anos eu não tinha nem segundo grau eu fugi da escola eu fugi da escola literalmente eu fui nossa é uma longa história mas eu fui voltar pra faculdade pra valer quer dizer eu fui concluir o segundo grau com 25 26 anos aí que eu entrei na faculdade de jornalismo então mas aí depois eu acelerei também aí já fiz terminei a graduação especialização fui pro mestrado direto já fiz um doutorado então 10 anos depois eu tava terminando o pós-doutorado mas então esse momento não foi inútil mas eu cheguei atrasado então eu brinco Leonardo você tá 20 anos na minha frente mas é uma é uma das características aí vamos dizer dessas gerações mais mais novas eles tiveram acessos a mais exemplos antigamente o pessoal tava muito limitado aos exemplos da família depois tava muito limitado aos exemplos da mídia tradicional e agora tu tem acesso a pessoas assim que nem por exemplo eu dou aula aqui numa escola da Restinga Velha que é a periferia da periferia vamos dizer assim de Porto Alegre que é muito longe do centro de Porto Alegre uns 30 quilômetros do centro e é uma zona assim que ela tem toda a sua construção foi a exclusão né os quilombos do início do século XIX da região central o que que eles fizeram? não a gente vai dar uma área regular pra vocês né e aí o que que fizeram? pegaram esse pessoal né e colocaram todo num bairro a 30 quilômetros do centro sem legalizado mas sem infraestrutura sem nada e aí eu tenho alunos de 14, 15 anos assim e daí de repente assim não eu quero ser filósofo né mas por que? não porque eu me inspiro em ti eu me inspiro no Mário Sérgio Cortella e etc então tu vê que o pessoal consegue ter exemplos que algumas gerações atrás não tem né que o cara com 15, 16 anos já tá pensando em ser em ser filósofo né eu me interessei pela filosofia com 14, 15 anos também mas por não ter assim esse contato esse exemplo e etc eu só decidi realmente trabalhar com isso terminando a faculdade né e as dúvidas né sempre permaneceram ali de certa forma né e Tchê essa questão aí voltando aqui a tradução eu vi o comentário da Roberta aqui né ela dizendo que faz com os alunos ali que ela também é professora de filosofia e tal traduzir né esse momento que a gente tá passando e o jovem tá passando com muito mais intensidade eu sempre digo assim eu tô passando numa boa porque eu moro na minha casa com minha esposa minha casa minhas regras né agora se eu fosse um adolescente e morasse com meus pais eu acho que a coisa estaria bem mais tensa não estaria assim tão bem não e os sentimentos a angústia do jovem de hoje imagina porque como é que vai ser esse pós como é que vai ser esse novo normal né é muito grande e a gente tem que pensar nisso com bastante atenção com bastante carinho né quem sabe com mais ouvidos do que boca a gente professor fala demais a gente vai ter que escutar aí as angústias desse jovem mas eu vejo um cenário bom tanto pra comunicação pra história pra filosofia nossas áreas aqui por quê? porque o mundo vai ter que se reinventar né a própria economia a economia que vai movimentar a próxima década vai ser a economia criativa né vai ser as pessoas tentando se reinventar porque o velho normal não vai mais existir e aí a criatividade nos mais diversos cenários ela ela tende a se destacar né e até por exemplo assim como o programa de incentivo a economia pós pandemia eu não penso obviamente como o Paulo Guedes né ah tem que investir no grande porque é o grande que gera o dinheiro não acho que é o grande que gerou a crise na minha perspectiva mas não sei né não sei a economia mas também não só no pequeno eu acho que o incentivo tem que ser principalmente os criativos que vão buscar soluções inesperadas pra resolver os problemas que na verdade a gente nem conhece quais vão ser né então é essa perspectiva que a gente tem aqui pra frente eu acho tu assim uma figura incrível professor André porque tu tá sempre buscando novidades mesmo sem saber se essa novidade vai ter um resultado bacana ou não eu acho que é esse espírito que tem que se espalhar nos homens como Leonardo e todos que estão assistindo e que vão assistir quem assiste a live até uma hora e cinquenta e cinco é muito guerreiro né então merece aí todas as nossas pausas nossos nossos abraços a live ela mesmo no facebook tem essa dinâmica da timeline ela ela gera bastante visualização depois né o público que acompanha do início ao fim realmente é pouco mas ela vai gerando muita visualização depois porque até tem gente que assistiu quinze minutos depois amanhã assiste mais quinze e assim vai ela tem uma dinâmica assim né até se tu pretendes fazer aí as lives eu acho legal que ela não ela não os consomem tanto quanto fazer um vídeo que nem tu falou tu vai fazer um roteiro daí tu ficou na dúvida numa questão ah eu me lembro que essa questão tá lá no livro tal daí tu leu o livro tal pra responder aquela questão de três minutos e a live não a gente vai fluindo mais aqui naturalmente às vezes acerta às vezes erra interage com o público sempre tem o engajamento das lives é sempre muito bom né então eu incentivo o professor André a fazer e eu acho que pode ser uma dinâmica que pode ser pensada até pós pandemia por exemplo pegar a turma né eu pego minha turma lá do ensino médio ou tu pega lá da faculdade e faz um evento assim live né ia ter uma audiência legal porque tu ia ter 30, 40, 50 pessoas o tempo todo bem dizer ali pode deixar que elas comentem naturalmente ou tu pode propor na atividade que as pessoas façam um comentário façam uma pergunta não sei né é uma nova tecnologia mas eu acho que a live ela é uma realidade que a gente vai usar aí pós pandemia facilita muito né tu junta pessoas aqui de estados de cidades diferentes de perspectivas né e a coisa flui e a coisa faz então assim eu agradeço muito a presença do Leonardo do André eu acho que a gente vai ter que fazer outras uma ideia era discutir a simbologia bolsonarista né aqueles aqueles que que era era o Bolsonaro machão assim com o corpo do rambo dando tiro de metralhador eu queria chegar a essa discussão né a própria ideia de mito né ai o Bolsonaro é um mito mas quando tu vai estudar um mito mito é uma história que carece de verdade que serve pra explicar e justificar algo então por exemplo assim e o Bolsonaro era isso mesmo uma história que carece de verdade sendo usada pra explicar explicar o que ah porque que o Brasil não tava indo pra frente e pra justificar o que justificar a ascensão do pensamento nazifascista racista opressor machista caramba então ele essencialmente era um mito só que o pessoal dele tava usando essa simbologia né como se fosse algo favorável tanto é que esse conceito tem caído entre os bolsonaristas né eles têm usado muito pouco essa essa questão essa expressão mito né até isso acho que é interessante avaliar porque sim André a gente vai ter que explicar pros nossos netos como é que esse cara chegou no poder assim como os veinho os veinho alemão né assim a PUC ali o departamento de filosofia tem uma parceria muito grande com as universidades alemãs então recebe os professores alemães ali como convidados e eles às vezes teve um professor agora não me lembro o nome dele mas que ele chegou pra mim que às vezes ele sentia de saco cheio de ter que explicar pros netos como é que o Hitler chegou no poder né e bom se Deus quiser o Bolsonaro não vai fazer tanto estrago mas ele já marcou na nossa história a gente vai ter que explicar muito aí pros nossos netos né então eu não sei eu acho de fato merece um podcast por conta porque é uma longuíssima história faz parte da minha pesquisa de doutorado mas conversamos depois sobre isso já fica prometido já fica a gente pode fazer o seguinte professor isso aqui que a gente está fazendo também se chama colab né colab eu acho a gente pode fazer uma live daqui uma semana daqui um mês não sei quando o senhor quiser daí a gente pode fazer no teu canal né não sei eu acho que tu tem mais visibilidade no youtube a gente pode fazer no teu canal essa live e a gente pode fazer esse assunto aí a mitologia da política brasileira mas aí o senhor eu sei que de título o senhor é muito melhor que eu então o senhor consegue pensar eu estou falando do senhor porque tu sabe eu fui educado assim mas eu brinquei com o senhor eu não estou acostumado com o pessoal me chamar nem os meus alunos eles me chamam por educação né às vezes ai meu Deus eu aceito porque eu sei por educação tu é o rabo tu é o rabo do tatu eu falava às vezes eu falava assim ah mãe tu fez tal coisa eu já voava o chinelo tu é o rabo do tatu não minha mãe não era violenta ela era muito querida mas falava tu o chinelo voava e tu era o rabo do tatu assim aqui antes das considerações aqui a Cristina Nunes ela botou aqui terminei com esse médio aos 38 anos o senhor conhece a Cristina sim nós nos conhecemos pelo facebook olha só ela terminou o ensino médio aos 38 olha a história e a primeira graduação em filosofia aos 45 esse ano iria começar a minha segunda graduação em matemática em uma federal e meu tão sonhado curso de latim daí vem a pandemia sou imunossu imunossuprimida e estou de mãos atadas e digo aos meus filhos e demais jovens que não desistam esse é um ótimo momento para conseguirmos mostrar que somos fortes e que a história será contada por nós que persistimos e resistimos que sonhamos e que realizamos ajudando a daí eu acho que a ferramenta não nos mostra tudo mas eu consigo ver aqui embaixo não pior é que não pior é que não a gente não vai conseguir ler o comentário todo da Cristina mas ela já traz um baita exemplo de vida eu acho que fecha com chave de ouro que é a nossa reflexão com certeza olha antigamente você vê o pessoal com 40 anos era idoso a gente vê meninas tinham filhos com 13 anos aos 20 anos já eram velhos adultos aos 40 anos era idoso o Fábio não mas eu fui foi uma questão muito de de ímpeto assim que eu tinha naquela idade e que nem eu falo assim pra mim deu certo tá mas tinha tudo pra dar errado e por isso eu não recomendo pra ninguém né se eu recomendar pra uma pessoa assim não 18 anos pega suas coisas e vai embora imagina se dá tudo errado pra esse cara a culpa que eu vou levar pra vida então eu vou dizer ó 18 anos eu peguei minhas coisas e fui embora deu certo mas poderia não ter dado então eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho e que nem eu falei meu caminho minha vida pode dar umas voltas loucas aqui pra frente que nem esse cara aqui atrás Emmanuel Kant né olha a história do Kant ele era filho de uma família da Roça da Lida lá em Kreuzdenberg que é tão interior da Alemanha que hoje é Rússia né eu sempre brinco assim e o que ele decidiu que ele seria professor né o pai dele morreu ele ainda jovem mas ele não não vou trabalhar na Roça vou ser professor ele conseguiu sustentar a família como arrimo né ali da mãe dos oito irmãos eu acho que ele tinha sendo professor ele é reconhecido hoje como um dos maiores por muitos o maior filósofo de todos os tempos e o primeiro livro de filosofia ele foi escrever aos 57 numa época que a expectativa de vida em Kreuzdenberg não passava de 60 então assim ele vai se tornar o grande Manuel Kant aos 57 então às vezes o Leonardo vai se tornar o grande Leonardo Bueno aos 60 anos né não sabe não precisa ter pressa é essas essas questões aí muito bacana então já que eu provoquei Leonardo suas considerações sinais por favor obrigado Fábio aí pelo convite a gente é é um assunto que a gente precisa tratar né atualmente e precisa ser pensado né precisa ser discutido então muito obrigado pela oportunidade aí professor André por favor ok não olha genial obrigado também pelo convite foi muito legal falar com você com o Leonardo acho que isso viraria um papo até o sol raiar mas eu acho que eu aprendi que a gente tem que concluir no auge embora no auge pra não deixar que pra deixar as pessoas ou deixar a gente também né querendo fazer mais então ficamos já com essa esse pré-combinado daí de fazermos mais mas obrigado mais uma vez com certeza eu já me aceito ambos os convites o convite pra fazer a live lá no teu canal professor mas assim essa negócio de até o sol raiar vai ter que ser assim depois da pandemia e na mesa de um bar não sei se aqui em Porto Alegre ou se em Londrina aí dá pra gente fazer um papo filosófico até o sol raiar porque assim na internet aqui na frente eu nem tô vendo o sol minha janela tá fechada aí não tem graça mas a vida a vida vai proporcionar esses momentos aí eu tenho certeza e e é isso agradeço a todos quem assistiu até aqui é guerreiro né aqui ó a minha esposa eu falei que eu saí de casa aos 18 anos e tive sucesso e muito desse sucesso é por parte dela né que foi a pessoa que me abraçou em todos os sentidos e e que que trouxe isso se eu tivesse encontrado a pessoa errada tudo poderia ter dado errado né a nossa vida tem tantas variáveis que eu acho que a pior coisa que a gente pode querer é cagar a regra né acho que o melhor conselho que a gente pode dar é assim ó vai lá e tenta se deu certo parabéns se não deu certo tenta de novo ou busca uma outra alternativa mas né que nem volta e meia o professor André eu não sei se já aconteceu mas volta e meia surge na internet alguém que quer ser o teu seguidor quer que tu seja o guru que tu seja o mestre é sempre quando vem alguém eu digo assim olha olha eu não quero ser teu guru não quero ser teu mestre não mas se tu querer né me seguir assim ó saiba que só só vai ter uma certeza eu vou te decepcionar em algum momento eu vou te decepcionar então se tu tá se disposto a se decepcionar comigo então pode me seguir aí de boa agora se tu acha que eu tenho que ser perfeito infalível etc procura procura outro alguém eu acho que talvez essa regra aí leve em relação a todas as pessoas aí esteja a única coisa que vale a pena se preparar realmente pra vida é pra decepção porque ela virá né então com essa bomba a gente encerra aqui a live e lembre de curtir de compartilhar né pra que ela continue pra que mais pessoas possam ver né se não só vocês aqui eu vi que a gente manteve não foi meia dúzia foram sete pessoas que estiveram fiéis aqui do início ao fim então e quantas outras viram pelo menos aquele quanto é que é é três minutos ou dois minutos ali dois minutos né dois minutos e pouco eu tenho certeza que já foi um número bem mais significativo e que será ainda mais né esse tempo de atenção e sigam a página do Brasil Ciência também oi? e sigam a página do Brasil Ciência também sigam a página do Brasil Ciência com certeza vou colocar nos comentários lá a pagininha pra gente perfeito continuar dialogando e acho que essa causa é muito importante bem lembrado Leonardo exatamente obrigado então valeu tchau tchau até a próxima pessoal valeu bom trabalho juízo tchau